Eu fui um cabra safado, mas eu tinha do meu lado Uma mulher assim, quer vasculhar, vasculhar Quer procurar, procura, tivesse que ter Outras, desculpa, se tivesse que ter Duas, uma seria você, a outra uma pica sua Duas, um olho igual a você, a boca sua Duas, seria você, a outra uma pica sua Duas, um olho igual a você, não trocaria Por nada nessa vida, não te trocaria Eu nunca Bora, bora, bora Calma, bora, 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 bora Calma, deixa eu virar um pouco Nós somos tão loucos, olha a gente nessa cama de novo Eu percebo que a cada visita Você não gosta de mim, não gosta mesmo da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Sorriso chorando no rosto Você tem aquela chuva errada Rola meu pedaço, meu quebra de novo Eu preciso aprender Para não pôr meu erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Eu quebra de novo Eu preciso aprender Fala não pôr meu erro gostoso Ai, bebê Quem é, quem é Vamos lá Você não avisa o Robertinho Pro meu coração Tava passando Só te dizer Que eu lance a ser passagem Eu avi na via Eu ganhei Efeito pra mim Pra mim Lavei a roupa de cama Mas eu referi no teu cheiro Deu a geral na casa toda No coração esqueci Fui no supermercado Comprar o pão doce Que meu acabou Matéria de limpeza Eu sou o Lila Bora, Zé, sim Robertinho Na pisada Alvi Robertinho Robertinho Na pisada Oi, a guirimboca vai piar Vai piar a noite inteira Hoje eu tô com dó de mim Hoje eu quero enxugar Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja O meu grão Aleluia Hoje eu quero enxugar Vai balançar Vai balançar Vai balançar A noite inteira Eu tô com dó de mim Capra, meu, Capra, si Tô passinho, faze Quando eu entrar num forro, a poeira vai subir O rondeiro vai tocar, o rondeiro que não balança A céu vai balançar, a novinha pelo canto Pô, 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 pô Amanhecer o dia, na ré, no pé do pô Aí não chega a pé de lá embaixo não Oi, a giripoca vai piar Vai piar a noite inteira Oi, eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja E eu quero aliviar Oi, a giripoca vai piar Vai balançar o pé da rozeira Eu tô com dó de mim Abra meu cabra sim, ou facinho, facinho Daqui a pouquinho tem bochecha no forró, viu? Aquele espaço do carioca só encher a mão Eu hoje estive pensando No que posso fazer Pra você perceber O amor que eu tenho em você Eu já brinquei muitas vezes Mas já brinquei com o amor Eu já não pensei mais nada Olha ele Olha Já chego de sonho, você é a rainha Dali o seu Chico Primo de Damião, lá de Santo Amé Ela lê Que é a minha vida Tô vendo ele daí É Bora Célia Bora Célia, levanta pra dançar uma minha filha E o final do show Eu agora Estourou, viu? Depois tu me dá cinquenta aí, só que dos alobos Pra botar gasolina no carro Eu hoje busquei meu sonho, aquele lindo olhar Para saudar de meu peito, para poder terminar Mas quando acaba a tristeza, volta comigo morar Viver meu carinho, a minha vida cantar, meu bem No meu castelo de sonho, você é a rainha Só sem estrela, você vive a melhor Te amo, meu bem, mas que é a minha vida Não posso viver sem o teu olhar Minha estrela, você vive a melhor Te amo, meu bem, mas que é a minha vida Não posso viver sem o teu olhar Sim, eu vou ver Sim, eu vou ver Eu pensei que é tudo bom, até assumir essa paixão Eu pensei, eu tenho a tua casa, vendei na sua mão Mas parei e notei que era tudo vergonzão Mas eu não quero compromisso, quero namorar Saí por aí, senhora, me rodar Quero me amarrar, eu morro de medo Vou alinhar essa rapenda na mesa do meu dedo Quero ver no abraço, quero todo dia Beber uma relata, cair na folia Saí por aí, senhora, me rodar Eu morro de medo, vou alinhar essa rapenda Quero ver no abraço, quero todo dia Beber uma relata, cair na folia Saí por aí, senhora, me rodar É uma agonia Aí, Célia Olha, Célia Foi lá na Rênia comprar essa roupa hoje, dá pra ir pra festa Lá na Rênia, foi? Lá no Natal Shop, não foi? É... Conhece com oito S Eu pensei, te dar o meu amor Te dar o meu amor Sim! Eu pensei, pra dar tudo boa Tem essa menina lá lá Eu pensei, vai estourar é gordinho É na sua mão A turma do Alecrim Futebol Clube marcando presente Ei! Teu primeiro Quero ver no abraço, quero todo dia Beber uma relata, cair na folia Na vida de casa, nem de quanto parede É uma agonia Mas eu quero ver no abraço, quero namorar Saí por aí, senhora, de volta Quando é marra, eu morro de ver Quero, quero, passe, quero todo dia Beber uma relata, cair na folia Na vida de casa, nem de quanto parede É uma agonia Segure! Chego! Chego! Cuidado com água quente no vidro, Damião Pra não ficar com o vidro entupido Água quente entope o vidro, Damião Vai Robertinho, na pesada Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Ora, santa de ponta cabeça Não entende como te perder Dorinha, você foi assistindo o filme da Barbie? Foi, Dorinha? Tá me vendo? Você tá louca em um filme de terror Sinto que também não tá sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu tupi Estourou Estourou, Gordiano Os meus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desenho sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Ai! Amém Garotinha, garotinha, garotinha Tô meio olho no teu sorriso Baquero de baquero de baquero Olha ela, tava sentada até agora Não consigo ficar contigo Baquero de baquero de baquero Eu não consigo, vim cá, vim Tua volta, talvez lá na praça No portão, naquela casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha, corre embora, Zé! Eu vou fazer pro maçã pra ficar Garotinha linda Vou dar pração especial com a de São Tomé Marcando presença aí Ê, São Tomé Vá pro São Tomé É, Ruta Maria É Vai ganhar o prêmio Ei! Bora! Fica amor, por favor, papo, papo Fica junto com a de São Tomé Fica junto que contigo eu me amarro O teu cheiro, teu sabor que me atrai Robertinho Robertinho, chapo, chapo, chapo Robertinho Robertinho, chapo, chapo Fica por favor Ei, Robertinho, chapo, chapo Chapo, chapo O homem é bom O homem é bom Só não aumenta o cachê, mas o homem é bom Você diz que vai embora Você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar Só não aumenta o cachê Vão demais ter você comigo Amorelinho Te pega, te abraça Dança um, ó, pai Só não aumenta o cachê, mas o homem é bom Gravando tudo, Júlio Bomba Hélio Pitas Fica amor, por favor, chapo Fica junto que contigo eu me amarro É o cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar Solte e cor Bom demais Te pegar, te abraça Te encher, viver Esse café tá bem doci, viu? Bota só um pedacinho Pão com um pedacinho de mortandela Mortandelazinha fluminense agora com o pãozinho É, o cara dava uma mordida na mortandela Vinha logo uma pimentinha Vim É, vem logo a pimenta na fluminense Vai, vai, vai Eita, forró, bunda, gota, serela, Zezinho, rapaz Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas queria coragem Eu vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu, talvez Quero ver toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu te peço em oração Peço a peça em oração Que me devolva o seu amor Agora Com uma força na paixão Que vai gritar meu coração Me chora Eu copo meu desejo Que deseja que é você agora 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 Muito bom Amém Agora Que vai gritar meu coração Eu implora Te prometo Faço meu eterno amor Agora Agora Segura 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 Roda Rodinho Na risada Bora Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tem um Hoje Deve fazer menino Se não Deus é Foi tudo culpa do amor É hoje Não sei porquê Esse amor Existiu entre nós Agora Só resta esquecer Tempo É quem vai dizer Só sei Que está tudo Acabado Entre eu E você Segura Segura No porro Gravando DVD Ao vivo Vai Tem mais sucesso Bora Aprendi Daqui a pouco Dei mochecha No forró Viu Minha Você Partiu O coração De quem te quer Me abandonou E eu Marajão Como qualquer Eu sou louco E ainda te aceitar Eu deveria te esquecer Outro alguém Procura Mas perto de você Meu coração Não quer saber de nada Só quer viver Essa paixão Desenfreada Só quer se Não Não Mas eu Eu Vim É uma Desenvolvão Em minha cama Quando Vai ter Chico Deserto De quem Quando Se amou Ao Em Ao A Você É uma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma